Isto é tão errado o que vamos fazer, Yuri! É, não é nada! Isto é muito errado o que vamos fazer! Não é nada, não é nada! É muito errado! Segurança acima de tudo! Já está! Já está! Recinto! Então vá! Embriagem direita para trás! Sim senhor! Estou limpando a dor! É lá! Está metido ou não? Espera aí! Espera aí! Agora é que está! Não está! Não sabes para marchar atrás! Agora é que está! Agora é que está! Ora bem! Olha as mudanças são muito curtinhas! Estás a ver facilmente, em vez de teres quinta, depois uma terceira! Estás a ver! Primeira! Pronto! Mas agora aqui já está a segunda! Já está a segunda! A terceira! Quarta! Smooth! Just like a silica! Está na primeira certeza absoluta! Sim está! É... Estamos embora! Isto não faz muitos barulhos não? Isto é o menos! Isto é o menos! É o menos! Isto é o menos! Ok! Estou aqui com o Yuri Francês! Youtuber! Youtuber! Nos tempos livres! Youtuber nos tempos livres! A tua especialidade é pôr as pessoas a reagir à velocidade que o carro consegue imprimir! É isso? É isso mesmo! Para quem não está habituado, a velocidade pode criar algum medo ou alguma curiosidade! Curiosidade pode ser um... Sim! É outro nome para medo! É outro nome para medo! Eu confesso que sou mais gás de Bugatti! Eu confesso que sou mais gás de Ferrari! Ya! A minha cena é old school! Percebes? Estilo! Estilo acima de tudo! Se bem que o Ferrari também tem estilo! Eles são os dois, digamos, old school! Tanto o Ferrari como o Bugatti! Mas o Bugatti tem outra, percebes? O Bugatti é mais old school! É mais old school! É mais clássico! É mesmo! Puro clássico! Portanto, eu seria Bugatti e tu serias Ferrari! Sim! Ferrari! O Cavalinho! O Cavalinho! O Bugatti parece mais um hipopótamo! É! É mais de senhor! É mais de senhor! É mais de Lorde! É mais de Lorde! É mais de Lorde! Eu gostava de ter um bocadinho a experiência do que é andar em alta velocidade! Estamos num carro quase certo para isso! Não é um Ferrari nem um Bugatti! Mas é um velhinho Honda Civic de 1992! Completamente, digamos, revitalizado! Tem proteína! Tem, sim senhor! Tem, tem! Tem um pump! Tem aquele pump! Tem aquele pump! Tem aquele pump, sim senhor! Se me pusés aí desse lado! Sim! E se tu fostes para este lado! Prometes uma adrenalina semelhante àquela que se vive no filme? Ou melhor! Ou melhor! Ou melhor! Ou melhor! Ok! Podes dizer a velocidade que isto consegue ir? Não, podes! Não posso! Dependendo da estrada, por exemplo na Alemanha, na Autobahn, facilmente consigo dar 230 em quinta e ainda falta mais um! Neste Honda Civic? Sim! Mas só na Alemanha! E é basicamente onde estamos a ir! Estamos a atravessar a fronteira! Estamos a ir! Estamos quase na Alemanha neste momento! Quase a chegar! Quando a gente trocar já estamos na Alemanha! Já estamos na Alemanha! É a tipo de magia! É isso que vai acontecer! Autobahn! Autobahn quer dizer o que? Sem limite de velocidade! Sem limite de velocidade! É isso que vai acontecer! Vamos para a Alemanha! Vamos! Vamos lá! Bem! Vó efficiently! Vamos lá,, vamos lá! Eu conheço pra quê... Riedchen! Riedchen! Já estão emلا para a Alemanha! Aplausos! Det giving! Geos aplausos! Cient menor! Aplausos! Alta Bahn! Bom, já estamos na Alemanha, Yuri, significa que podemos acelerar um bocadinho mais o carro. A vontade. E este som, eu sei que este som, o carro na Alemanha pode ter um outro som, não é? Pode, pode. Se o carro ganha este botão que está aqui, este carro ganha uma outra vida. Posso fazer? Sempre para a direita. Mais tudo. Já está tudo. E lá! E aí É 안나venido. Teste parou! Teste parou! Teste parou! O que foi, isto? Deste controfete novamente. Eu gosto de ser em viso prévio, ser em viso prévio. Eu quero fazer isto. Queres? Estamos na Alemanha, não estamos? Estamos. Entretanto aquela câmara virou por cima. Exato! Até a câmara ficou... Ficou a olhar para cima. Hail! 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 O que é que é isto? Como diz o outro, gostaste? Gostei! Gostei! Queres trocar? Mas eu não consigo acelerar tanto, porque o problema é destravar. Percebes? Não, não. Nem metas mudanças assim tão rápido. Pois não. Vamos lá, Rui. O que é isto? O meu receio é depois travar, percebes? Não, travas com a segurança. Segurança assim muito... Vou até à terceira. Não, essa é a primeira, a segunda, a terceira, um bocadinho corta. Como que eu não quero este carro passar? Deixa este carro passar. Outro carro português na Alemanha. Como é que está na moda? Os portugueses vêm para aqui, não é? Não é possível. Quase eram as probabilidades de ter aqui um carro... Olha outro carro com matrícula portuguesa. A vir para este lado. De facto, há muitos imigrantes aqui na Alemanha. Muitos imigrantes portugueses que trazem os seus carros para aqui. Exatamente. Porque é para testar. É para testar. Eles também têm câmaras e é para testar. Sim, exatamente. Vamos embora. Fundo! Fundo! Fecho! Fecho! Calma, calma. Não podia ter dado mais? Não, tu não aceleraste nenhuma mudança. Tenho medo, pá. É esticar até o fundo? Eu vou esticar. Fundo quando tu me disseste. Hã? Tu não puxaste nenhuma mudança. É pá, eu tenho medo de partir o motor... Só queimaste embariagem. Mais nada. Meu maçarico Primeira vez que eu estou a fazer isto com um carro assim Eu não sei andar nisto Portanto acelera a fundo E só mude quando tu disseres Sim, mas metes a mudança certa Vê lá A segunda A fundo O que é que foi isto? O que é que foi isto? Cuida-a-te O que é que foi isto, Yuri? Cuida-te, tu vai devagarinho, homem O que é que foi isto? Tu vai devagarinho Deixa-me só dar mais uma voltinha Estás à vontade Hája saúde O que é que foi isto? Uhul 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 Eu quero ouvir Eu gosto até quando eu faço aquilo É isso aqui, é este O ré que é giro O ré Olha lá O do ré Posso arrancar a terceira aqui? Pode Arrancar não, andar e carregar a terceira Arrancar não, não disparando Sim, sim, sim Então cá vai A segunda a segunda já Está desabratado É fixe Eu quero um carro destes Só para vir aqui aos fins de semana fazer isto Alemanha Mas há visto o que é que não gastas em gasolina O problema é que para vir para a Alemanha Há visto o que é que não gastas em gasolina, rapaz Exato Vou mudar para a Alemanha Vamos emigrar Vamos emigrar É isto, teori O que a gente tem que fazer é emigrar Tá lhe lorde Eu era gás para a vitória isto, devo dizer Não eras, não eras Era, era Perigosíssimo Perigosíssimo não, não é perigosíssimo Não, não Aqui não Aqui não Aqui na Alemanha pode-se Aqui na Alemanha pode-se Podias ganhar a vida só fazer isto Vendias tipo 5 euros À volta À volta E as pessoas? Estou a falar a sério? Já, já Tipo carrocelo Mais uma volta Mais uma volta Mais uma volta Você não paga Mas também não anda Estou a falar a sério 5 eurinhos uma viagem Querem mais? Mais 5 euros Vamos põe isto silencioso É isso De repente já estamos em Portugal Epá, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Há coisas fantásticas não há? Há coisas fantásticas não há? É isto Com muito gás Com muito gás Man, perfeito Perfeito Está feito? Achas que está agido? Perfeito Man, quanto tu esticas o carro? Mas eu estico de maneira diferente Não estavas a carregar a fundo Não, não estava Man, eu não estico os meus carros Man Eu não estico os meus carros Man 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 E aí